É muito importante que hoje em dia você esteja bem informado. A gente pode até dizer que o nível de inteligência de uma pessoa pode ser medido pelo nível de informações que ela tem. Então você vai ter ótimas informações todos os dias de manhã na sua casa através do Estado de São Paulo. A gente está oferecendo para você uma assinatura de 4 meses, onde você vai pagar só, só, 3 vezes de 15 URVs. Além de ter o jornal Estado de São Paulo todo dia na sua casa, você tem também uma vez por mês o Clipping do Estadão, que é um resumo das principais notícias. Vamos supor que um dia você estava com muita pressa, teve que sair de casa correndo, não teve tempo o dia inteiro para ver uma notícia. As principais notícias voltam no Clipping do Estadão uma vez por mês para você. Tem mais ainda dentro desses 3 vezes de 15 URVs que eu estou falando. Tem o cartão Nacional Visa, que é um verdadeiro cartão internacional. Você pode utilizar em bares, em teatros, em vários lugares. Você vai economizar muito dinheiro utilizando esse cartão aqui. E você assinando o Estado de São Paulo, a primeira anuidade é de graça. Você não paga nada na primeira anuidade, tá bom? Então assine o Estado de São Paulo, são 3 vezes de 15 URVs. E você pode ligar hoje mesmo, até as 2 horas da manhã, para o 858-9000. O Estado de São Paulo é muito mais jornal mesmo.